Espera lá, isso é o Orochimaru! Exatamente. Eu não te disse que era o Orochimaru. Mas eu não havia nada que eu não tinha apanhado. Ele apanhado? Minha, é o Orochimaru. Este jogo é matar bosses. Boa sorte. Não querias já o Orochimaru? Só fiz porque queria. Nas palhas deitado, nas palhas... Tu saíste e eu de repente... Deixa de saber mexer no comando. Hã? O quê? Está-te a correr lindamente. O que é que ele fez? Pô, vai durar. Não quero... Eu não consegui meter o Immobilize. Estás à FK? Partiu-te o Immobilize. Ah! Ai! Fui! 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 Tu não viste! Fui! Parece que estás a fazer de propósito. Pô, um gajo a tentar levar a merda toda de propósito. Não tinha conseguido fazer o que tu fizeste. Ah! Ah! Consegui! 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 Toma, 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 toma! Eu não tinha isso. Eu não tinha isso.